Os processos negociadores das Nações Unidas são muito complexos, porque eles vão adicionando várias características que, para quem chega, de repente, e assiste, acha, evidentemente, que é uma certa curiosidade. É um pouco como você vê os debates em diferentes parlamentos do mundo. Quando você vê como é que é o debate na nossa Câmara dos Deputados, você vê aquela imagem daquele debate, você vê esse debate na americana, você vê esse debate na Câmara dos Comuns na Inglaterra, e você vê uma forma completamente diferente de atuar, a maneira diferente de você tratar das questões. As Nações Unidas têm um pouco essa característica parlamentar, ou seja, você tem, todos os países têm o mesmo peso, vocês sabem que, em uma conferência como essa, das Nações Unidas, na decisão dos documentos, na realidade, todos os países têm poder de veto, já que tem que ser por consenso, todos os países podem vetar e impedir que um documento seja aprovado. Portanto, o grande desafio nessa conferência, do ponto de vista de documentos, é que se chegue a um documento consensual. Evidentemente, há muitas críticas de que, para se chegar a um consenso, um documento com mais de 190 países, membros da ONU, dando opinião sobre esse documento, os documentos aprovados pela ONU são cada vez menos impactantes, uma vez que eles são diluídos em várias direções por países diferentes. De uma certa maneira, é real. Por outro lado, quando você consegue um consenso, isso significa que aquela decisão vira uma lei para todos os países. Então, isso tem um impacto muito grande e, apesar de, às vezes, provocar uma certa frustração, a gente tem que observar um pouco dentro do contexto do que já foi feito. Então, você pega, por exemplo, a mudança do clima. Há uma enorme frustração de que, porque a cada ano se espera que a COP do Clima, que é a conferência dos membros da Convenção, a conferência das partes, que a cada ano ela tem um resultado transcendental, revolucionário e extraordinário. E há uma imensa frustração com os resultados a cada ano. E o que acontece é o seguinte, a gente tem que se dar conta que, por exemplo, a conferência do clima, que foi assinada no Rio em 92, desde então, entrou em vigor em 97, depois o protocolo de Kyoto entrou em vigor. Então, você tem uma série de conferências tratando, ao longo do ano, dos detalhes de implementação daquilo que é decidido pela Convenção. Aí você dirá, mas avança lentamente. Quais são as realidades? Primeiro, que quando a ONU assinou, quando a ONU promoveu a negociação de mudança do clima, e quando foi assinada a Convenção de Mudança do Clima, ninguém falava de mudança do clima. Só um certo grupo limitado de cientistas. Graças ao fato de uma Convenção sobre o Clima ter sido assinada, é que você não só obrigou todos os países a se dedicarem a esse tema, porque você tem várias obrigações, os países passaram a ter que medir as suas emissões, os países passaram a tentar entender as consequências em matérias de emissão dos seus processos de desenvolvimento. Você teve um incentivo gigantesco, o maior conhecimento científico. O IPCC foi reunindo cada vez mais cientistas, cada vez mais resultados científicos. Você teve todos os países legislando sobre a mudança do clima, e você, ao mesmo tempo que você aumentou o conhecimento sobre a mudança do clima, evidentemente você aumentou o conhecimento sobre as coisas que você não estava fazendo também. Mas o fato é que é graças à Convenção do Clima, ou seja, graças a um processo das Nações Unidas, que você tem hoje um tema-chave no centro das discussões internacionais. Então, o processo das Nações Unidas pode parecer frustrante, não é pelas Nações Unidas, mas é pela dificuldade da decisão política dos países de avançar. Mas o processo das Nações Unidas é que obriga a cada ano, que todos os países se reúnam em novembro, como aconteceu no ano passado em Durban, para decidir como é que a gente vai à próxima etapa de discussão de mudança do clima. E que você queira ou não, esse processo criado pela Convenção, é que tem obrigado os países a se mexerem. Alguns com maior relutância, alguns com maior entusiasmo, alguns com maior indiferença, mas o fato é que é esse processo que faz com que as coisas avançem. Então, o que se espera da Rio mais 20? O que se espera da Rio mais 20 é que, de novo, tem um documento que provoque, desafie o mundo a tratar de certos assuntos para os quais há uma certa relutância, ou uma falta de entusiasmo, ou, eventualmente, um certo entusiasmo. Então, a Rio mais 20 vai abrir uma série de processos. O documento que está sendo negociado no momento é um documento que não só coloca, define certas coisas, como provavelmente a gente vai definir, de certa maneira, o que é a economia verde, mas que também é um documento que vai provocar processos como aquele processo que vai determinar qual é a estrutura de governança que nós queremos para assegurar que desenvolvimento sustentável seja um paradigma para os próximos anos. Um outro processo que deve se abrir no Rio é o processo para definição dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Como vocês sabem, em 2000 foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma série de objetivos para se acabar com certas características de pobreza extrema no mundo. pobreza extrema relacionado desde das mulheres, da situação das mulheres, à situação de acesso a... como é que é? a coisa da medicina, acesso a uma série de coisas absolutamente... acesso à educação, as coisas absolutamente básicas que ainda estão faltando para bilhões de pessoas no mundo. Então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio criaram uma série de objetivos, diminuir de metade o número de pessoas morando em condições sem acesso a esgoto. Todas essas questões absolutamente chave, mas básicas, de pobreza, e que teve um efeito muito positivo, que é o efeito de serem relativamente simples, fáceis de medir, voluntários, ou seja, foi um passo, foi uma fórmula que foi encontrada pelas Nações Unidas de avançar em certas áreas sem colocar os países contra a parede. Isso é uma coisa muito importante, porque os países em desenvolvimento, porque os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio se aplicam novamente para países em desenvolvimento, porque essas questões já foram superadas em sua grande maioria pelos países envolvidos. Então, esses objetivos são para serem executados em países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento têm sempre muito medo, os países mais pobres, sobretudo, de que esse tipo de decisão o obrigue a ir em uma direção ou que eles sejam cobrados de coisas que eles acham que não têm os meios. Por outro lado, os Objetivos do Milênio levam justamente a orientar a cooperação internacional, ou seja, os países têm que atingir isso, mas eles precisam de recursos para isso, precisam de recursos financeiros e tecnológicos. Então, os Objetivos do Milênio, por mais que alguns critiquem que eles simplificaram de maneira talvez excessiva a questão das necessidades básicas das populações menos favorecidas, então houve uma certa simplificação, porque é um número limitado de questões, mas, por outro lado, permitiu que se visse de maneira clara essas questões que ainda são escandalosas, que ainda estejam acontecendo no mundo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma coisa diferente. Ela usa a mesma formulação, ou seja, de objetivos voluntários, de números facilmente compreensíveis, de coisas que se pode medir, mas que estariam dirigidos a outra coisa, que estariam dirigidos a... seriam universais, porque seriam questões que envolvem todos os países do mundo. Então, por exemplo, a questão de energia. Por que essa diferença é essencial? Pelo seguinte, porque eu acho, nós estamos convencidos, que depois desses 20 anos, desde a Rio 92, o que se viu é que houve um progresso muito grande no pilar social. Os países em desenvolvimento mostraram que havia várias fórmulas, cada país, um pouco, usando a sua fórmula, conseguiu mostrar que a erradicação da pobreza, que o combate à pobreza é algo que pode funcionar num ritmo maior do que se imaginava anteriormente. Ou seja, nos últimos 20 anos, como se sabe, entre China, Índia e Brasil, você tirou da pobreza absoluta um número gigantesco de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Se você retira as pessoas da pobreza, isso significa que você está colocando essa pessoa no mercado consumidor. Você está... O objetivo da erradicação da pobreza, no fundo, é colocar essas pessoas na classe média. Então, se a erradicação da pobreza é um objetivo que é factível e, ao mesmo tempo, que está para acontecer e há um compromisso mundial para a erradicação da pobreza, isso quer dizer que, nas próximas décadas, você vai ter um aumento monumental de pessoas que têm acesso ao consumo. Então, isso significa, nós esperamos que até 2050, que é quando a população mundial deve chegar ao seu pico e, após isso, descer, que deve chegar entre 9 e 10 bi e depois a população passa a diminuir, mas a esperança que até 2050, provavelmente, a maior parte desses 9 bi já sejam classe média, ou seja, pessoas que deixaram a pobreza. Então, quando você olha para isso, você lembra de um dos princípios do Rio de Janeiro que menos progrediu nos últimos anos, que é o combate aos padrões insustentáveis de produção e consumo. Isso é um dos princípios do Rio de Janeiro. Os padrões sustentáveis de produção e consumo. Por que eles são insustentáveis? Não só porque eles não são sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico, isso inclui tanto coisas que não têm sentido econômico, como não têm sentido ambiental, como não têm sentido social. Então, são padrões insustentáveis, mas eles são, sobretudo, insustentáveis porque os padrões do que hoje a gente chama de classe média nas imagens que o chinês, o indiano e nós vemos na televisão, é um padrão que não pode ser para 9 bilhões de pessoas. Então, nós estamos com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a ideia é já abordar essa questão da mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo de maneira séria, ou seja, com vistas às próximas décadas. A mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo pode vir a ser um dos mais extraordinários incentivos à tecnologia, à mudança de comportamento e que são absolutamente essenciais tendo em vista esse futuro. Para quem se assusta com a perspectiva que nós vamos chegar a 9 bi ou a 10 bi em 73, quando se começou a fazer essas projeções de população, achava-se à época que a população mundial só ia estabilizar e descer a partir de 14 bi. Ou seja, os números já melhoraram de maneira significativa. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, se forem aprovados no Rio, que vai se aprovar um processo, não serão aprovados os objetivos, vai aprovar o processo que vai determinar esses objetivos, isso seria, por exemplo, o primeiro passo para essa questão de futuro absolutamente essencial. Mas aí tem que ficar muito claro o seguinte, a mudança dos padrões sustentáveis de consumo, por exemplo, não deve ser somente nos países em desenvolvimento. Isso que é a questão política chave da Rio Mais 20, é que alguns países acham, ah, vocês que estão crescendo agora, vocês têm que mudar de padrão. Não, quem tem que mudar o padrão, o padrão tem que ser um padrão evidentemente universal, você não vai ter uma classe média de país que já chegou a uma posição econômica melhor e você ter uma classe média diferenciada para os países em desenvolvimento, ou seja, americano poderia manter quatro carros na família e indiano e brasileiro só pode ter bicicleta, isso é uma coisa politicamente impensável. Então, quem tem que começar e que em alguns casos já está fazendo, os países desenvolvidos, alguns já estão fazendo, são progressos enormes para essa mudança dos padrões sustentáveis de consumo e mudança de padrões sustentáveis de produção. Por exemplo, transporte público é uma questão absolutamente chave, energia é uma questão absolutamente chave, ou seja, os objetivos de desenvolvimento sustentável devem abordar as questões de comportamento, que são absolutamente chave para que esse planeta possa conter nove milhões de pessoas de classe média, nove bilhões de pessoas de classe média em 2050 de maneira sustentável. Isso será um incentivo extraordinário para a inovação, um incentivo extraordinário para certas mudanças muito simples que, como nós sabemos, podem fazer uma enorme diferença. Só que, como foi determinado no Rio em 92, os países envolvidos têm que ter a liderança nisso, eles têm que tomar a liderança nisso. Por quê? Não só porque eles são culpados de terem criado essa classe média que é insustentável, mas mais do que isso, porque eles têm os meios financeiros e os meios tecnológicos para fazer avanços significativos. O que o mundo em desenvolvimento está dando? O mundo em desenvolvimento agora está dando uma escala gigantesca para a utilização dessas tecnologias. ou seja, com centenas de milhões de pessoas entrando no mercado, você passa a tornar possíveis tecnologias que talvez já tenham sido desenvolvidas, mas que não foram aplicadas porque achava-se até alguns anos atrás que o número de pessoas de classe média ia ser mais ou menos limitado aos países desenvolvidos e a grupos menores nos países em desenvolvimento. Então, esse é um dos grandes desafios que nós podemos ter na Rio Mais 20. como é que vão as negociações? As negociações estão avançando para esse documento que vai lançar esses processos. Ainda não há uma decisão porque, como vocês sabem, acaba que, nesses processos negociadores das Nações Unidas, muitas coisas acabam ficando meio em cima da hora por uma questão da própria forma em que você pode obter até o último momento algum tipo de progresso ou concessão, mas eles estão, o documento que está sendo negociado ainda poderá conter uma série de decisões e de processos que podem tornar a Rio Mais 20 uma etapa da maior importância e realmente algo marcante para a geração. Comparar com a Rio 92 é tentador, porém inadequado porque a Rio 92, como eu disse, vai ser uma, foi uma, na Rio 92 você assinou e aprovou uma série de documentos que vinham sendo negociados ao longo dos anos anteriores. A Rio Mais 20, na verdade, é mais o início de processos do que a combinação do processo. Então, a Rio 92 pode ser, no fundo, muito mais ambiciosa na medida em que ela pode abrir portas para uma etapa de um mundo que em 92 não se imaginava que fosse possível e que hoje nós temos condições já de prever que é possível. Muito obrigado. Música Tchau, tchau.